Boa tarde, presidente, vereadores, público que nos acompanha por algum meio de comunicação, aqui presente, a Guarda Municipal, nosso vice-prefeito, Giliad. Eu vou começar falando de um projeto de lei que foi para a leitura hoje, que é sobre o laudo médico. Muitas pessoas têm doenças crônicas, doenças incuráveis, e mesmo assim elas precisam estar repetindo esse laudo médico. Então, criando essa lei, ela vai ter um laudo permanente. Afinal de contas, a doença é permanente. E assim vai economizar que façam outras consultas. Então, no lugar dessas consultas que você teria que voltar lá para pegar novamente esse laudo de uma doença que não vai sarar, que você vai ter em ela sempre, então esse laudo seria permanente. Se algum dos vereadores tiver alguma dúvida, mas é muito simples o projeto, é só para que as pessoas não precisem sempre estar pegando, renovando o laudo, sendo que a doença não vai curar. Tem várias doenças que não tem cura, e a pessoa precisa renovar. Então, é só isso. Também indiquei um redutor de velocidade no parque Anhambi, que na semana passada entraram em contato comigo, que quase aconteceu um acidente bem grave com crianças, e eles pediram encarecidamente por esse redutor de velocidade nesse local, que passam os carros muito correndo, porque não tem. Então, assim, eu peço que dê uma analisada também, Castanon, se puder. Também eu indiquei sobre o agendamento dos idosos. Eu já venho batendo nessa indicação faz tempo, sobre agendar, deixar pré-agendado os idosos e quem tem doenças crônicas, para não precisar. Porque, na verdade, o idoso, de um mês para o outro, ele já está com mais alguma dor, já ele tem que estar indo sempre. Então, até o nosso amigo Anderson, o professor Anderson fez um vídeo falando sobre isso, e eu acabei aproveitando e acrescentando o aplicativo, que seria, não é uma ideia minha, mas eu vi o vídeo dele, eu tinha indicado o agendamento e falei, não, seria legal para o aplicativo também. E acabei colocando, só para reforçar o seu pedido, como você disse, já passou para o Gili, para o Heraldo, para que facilite para essas pessoas não estarem passando por essa fila ali, de quatro horas de espera. Quatro horas de espera, não, desde as quatro da manhã na fila, né? Olha, vereadora Cristiane, parabéns. Essa moção de aplausos é realmente esse reconhecimento para a nossa, para essa Elaine, para a nossa prof. Elaine, para o Victor, o Clay, realmente merecedora no ano passado. Acho que foi o ano passado, né, que começou. Passa tão rápido, eu meia perdida. Mas eu pude estar presente na abertura. É um projeto incrível. Eu sempre digo que a nossa esperança está nas crianças, em tudo, em tudo. Educação para o futuro é as nossas crianças. Então, nós precisamos trabalhar isso. O trânsito é muito importante, ele tira vidas. E educando essas crianças, eu tenho certeza que vai ter um futuro melhor pela frente. Eu também não... Vou aproveitar que a prof. Elaine, eu tenho uma admiração enorme. Primeira professora do meu filho, você sabe o carinho que eu tenho por você. E, coincidentemente, na semana passada, eu estava fazendo um resgate de um animal, de uma pessoa que me pediu, e a prof. Elaine mora na frente dessa casa. Então, ela me chamou para conhecer o trabalho que ela faz na casa dela, e eu filmei. E aí, como ia ter esse reconhecimento, eu falei, nada melhor que passar aqui para vocês conhecerem tão bem. Pode passar o vídeo, Adalto. Parei para buscar um gato, e onde eu estou? Na casa da prof. Elaine. E eu não poderia perder, né, de mostrar para vocês o trabalho incrível que essa mulher vem fazendo. Por isso, acompanhe e não perca nenhum detalhe desse vídeo. Olha essa visita incrível que eu vim fazer. Vou mostrar para vocês esse espaço que a prof. Elaine criou na casa dela para alguns atendimentos que ela faz para crianças com déficit de atenção, autismo. E olha esse painel sensorial, que legal. Olha essa amarelinha, gente. Olha que incrível. Aprendendo os números, o caracol é feito na casa dela. E isso daqui para fazer um circuito com as crianças. Desenvolver tudo, né? Tudo. Oi, gente. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer a presença da vereadora Karina. Foi uma coincidência muito legal. Depois ela vai contar para vocês. E eu convidei ela para conhecer minha sala de atendimento. Eu sou professora e também sou terapeuta do desenvolvimento infantil. E ela gostou muito desses materiais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Essa bicicleta feita de cano de PVC, ela auxilia a criança autista a desenvolver o equilíbrio. E geralmente as crianças, não só os autistas, mas as crianças quando elas vão começar a pedalar devido a sua dificuldade de motora global, elas vão pedalando para trás. Então, essa bicicleta, ela ajuda com que a criança desenvolva a postura no sentar e ela desenvolva o pedalar da maneira correta. Desenvolvendo esse equilíbrio, aí ela vai para a bicicleta e não tem dificuldade de cair e se machucar. Fortalecendo assim toda a musculatura para as crianças que apresentam hipotonia. Então, ela é um recurso maravilhoso. Eu tenho uma licença para poder construir esses materiais devido a uma formação que eu fiz no Rio de Janeiro com o Rodrigo Privio em uma das maiores academias de autismo e síndrome de Down do país. Ai, que legal! E um outro recurso é esse jacaré feito de cano de PVC para facilitar o custo-benefício. Então, como pedagoga, como professores, eles dão sugestões. Então, esse aqui é o jacaré. Então, abrindo e fechando, nós auxiliamos a criança a pular. Então, a maioria deles tem dificuldade no saltar no ocular. E esse recurso ajuda muito as crianças a desenvolverem o salto. Que é muito importante ali para ajudar também no desfraude que está ligado à parte fisiológica do desenvolvimento infantil. Parabéns, eu amei tudo. Por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Eu pedi para que pudesse fazer com você esse vídeo. Porque... Temos que compartilhar coisas boas. Exato. Ideias inovadoras e que fazem a diferença no contexto geral. Parabéns, prof. Você, merecedora desse reconhecimento de hoje, com toda a sua equipe, claro. Mas, sem especial, merece muito. Eu também quero aproveitar rapidinho... Me dá mais um minutinho, presidente? Mais um minuto. Falar sobre a emenda de 2 milhões, que, juntamente com a Marli, enquanto ela era presidente do Hospital Assiste Guaíra, nós estivemos correndo atrás dessa emenda em Cascavel, em Curitiba, e ela deu certo. 900 mil já está na conta. Já está pronta a terceira sala cirúrgica. Equipamentos foram comprados com esses 900 mil. E esse 1 milhão e 100, ele também virá. Já está certo. O deputado confirmou que, na época, ele era o secretário da Saúde do Estado. E nós conseguimos 2 milhões para o Assiste Guaíra. É um trabalho demorado. A Marli já estava atrás desses equipamentos já há muito tempo. E, claro, que a gente precisa reunir forças políticas para que venha, para que aconteça. Então, juntamente com o deputado Gugu, nós corremos atrás do secretário, na época, o Beto Preto, e, sim, conseguimos 2 milhões para a Guaíra. O Assiste Guaíra tem a terceira sala cirúrgica e vários equipamentos, que eu não sei se eu coloquei ainda para postar a foto, mas solta o vídeo para mim, por favor. Essas são as fotos do dia que nós estivemos lá e foi aceita a nossa ideia, nossos 2 milhões. Na verdade, nós até pedimos menos, mas conseguimos 2 milhões. Bem simples, bem pequeno, mas é só para mostrar para vocês. Aqui está tudo o que a gente comprou com esse recurso. Pode deixar na foto, por favor? Nem precisa... Um autoclave, bisturi elétrico, mesa cirúrgica, forro cirúrgico, aspirador de secreção, carro de curativo, carro de... Nossa, não sei nem falar aquela palavra. Cadê? Aparelho de fototerapia, cama, maca, cama elétrica, mesa de... Olha a quantidade. Tem computadores, tem impressora, 10... Olha, meu Deus, que estou enroscada. Desktop, bebedouros, armário, mesa, enfim, tudo isso foi comprado já com esses 900 mil e quando vi o 1 milhão e 100, eu tenho certeza que o nosso presidente, que mudou agora, agora é o Márcio, que vem dando continuidade... Pode acender a luz? Vem dando continuidade no trabalho da Marli, que é um trabalho excelente, Marli, olha, só te parabenizar, porque levar aquele hospital nas costas, sem dinheiro, eu sei que foi muito difícil, mas eu tenho certeza que o Márcio agora agarrou e vai dar continuidade no seu trabalho e parabéns, tá, amiga? Você, realmente merecedora de muitas conquistas ainda, fico feliz que o Márcio segurou a Marli junto na diretoria para dar continuidade nesse trabalho. Eu também quero falar, deixa eu ver se dá tempo, senão eu volto no 5. Sobre abandono, gente, teve uma caixa de cachorro abandonado indo para o cruzeirinho e eu queria lembrar, é crime, gente, se você for pego abandonando animais, é de 3 a 5 anos de cadeia e eu queria muito que cada um de vocês que abandono fosse preso, sabe? Eu gostaria muito, infelizmente eu não consigo pegar, porque a hora que eu pegar uma pessoa dessa fazendo, cara, eu nem sei o que vai ser, porque eu fico inconformada com ter coragem de abandonar bebezinho e aí provavelmente esse cara, a cadela dele vai entrar no cio novamente, ela vai criar novamente, sabe o que ele vai fazer novamente? Abandonar, porque ele é um covarde. A vacina custa 20 reais. Ai, mas a vacina dá câncer. Não, a vacina não dá câncer. A vacina dá câncer se o cachorro tiver predisposição a ter câncer. Mas então, se você acha que a vacina dá câncer, castra, vai lá e castra. Você adotou um animal, você tem responsabilidade, ninguém é responsável pelos seus animais não, meu querido. Quem tem animais, cuide, e é dentro do quintal, não é fora do quintal não. As pessoas acham que pode deixar o animal dar uma volta, derruba alguém da moto e quem tem responsabilidade, quem atropelou. Não! Quem tem responsabilidade é o dono do animal. Tem que ficar claro isso. Eu volto nos meus cinco minutos, se precisar. Volto nos meus cinco minutos para agradecer a Expresso Nordeste por disponibilizar dez vagas, dez passagens para o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas me criticaram que eu tinha ido para lá. 10% do meu salário foi descontado porque eu tive uma falta. mas quando eu falei que era de graça para ficar lá, dormir, comer, a passagem, infelizmente, três vagas foram usadas. Eu, meu filho e uma menina do Paraguai. Mas é isso, é muito difícil você largar a tua vida de lado para ajudar outras vidas, principalmente quando não se vai ter nenhum benefício em troca, né? Mas faz parte. Só gratidão à Expresso Nordeste. Vou ver se eles conseguem dar essas vagas para outras oportunidades de pessoas que talvez não viram os meus stories, não viram o meu Instagram, dos convites que eu fiz. Vou discordar do Sandrinho, quando ele disse ali, vereador, que o executivo pode fazer tudo sozinho, que seria perfeito se, de repente, outras pessoas estivessem lá. Nós, eu vejo os vereadores como gerente de uma empresa e o prefeito e o vice como dono e os outros funcionários como funcionários da empresa. Nós, enquanto gerente, nós temos que mandar para o município, para o executivo, o que está faltando, porque ninguém é capaz de ver tudo sozinho, não existe. Eu vou falar por mim, eu sou da causa animal, sou protetora de animais e muitas coisas não eram vistas. E quando eu levei até o executivo, eles ficaram felizes da demanda e realizaram. Só que se não tivesse eu aqui fazendo, talvez não teriam feito, mas não porque não quisessem, porque realmente eles não entendiam que aquela necessidade tinha que acontecer. E vou discordar também, nem lembro qual vereador, se foi o Beto ou o Claudemir que falou, que todos que passam aqui deixam o seu legado. Não é verdade. Infelizmente, muitos passam aqui e não fazem nada com essa oportunidade que é dada. Muitos vereadores estão aqui e só vêm na segunda-feira. E eu não estou falando desse mandato ou de alguém daqui não, tá, gente? Eu estou falando de vários outros que estão nesse quadro que infelizmente passaram e não deixaram marca nenhuma. Só vieram na segunda-feira preencher vaga. E eu fico muito feliz em ver vários pré-candidatos perfeitos, maravilhosos, apresentando propostas. Eu peço encarecidamente para todos vocês que querem uma guaira diferente, que querem mudar de verdade, acompanhem o trabalho dos vereadores. Acompanhem os pré-candidatos. Vejam realmente quem fez, quem faz e quem quer fazer. Porque é muito fácil falar que fez e mostrar. Porque quando você faz, você mostra. Entre no site da Câmara, olhem vereador por vereador, acompanhem o trabalho. Percam meia hora, gente. E acompanhem o trabalho dos vereadores. É muito importante para vocês. É muito importante para a nossa cidade. Se é que nós queremos mudança, depende de vocês. Todos reclamam, mas quem escolhe quem está aqui dentro são vocês. Então, de verdade, acompanhem. E eu não estou falando de mim. Eu tenho muito orgulho da minha passagem nessa casa. Muito. Porque a causa animal, quando alguém vem me pedir um remédio, enquanto protetora de animais, eu ajudo aquela pessoa. Enquanto vereadora, eu crio lei e ajudo todos que precisam de medicamento. Assim como eu fiz com o hitreconazol, que é um medicamento que é muito usado para salvar vida de animais com esporotricose, que é uma doença que passa para todo mundo. Que ela é zoonose. Assim como eu fiz para o remédio de verme, remédio de sarna, remédio de doença de carrapato. Eu não ajudo o eleitor para ficar preso a mim. Eu crio lei até para aqueles que não gostam de mim. Eles podem ir lá e pegar o remédio, porque eu dei direito. E eu tenho só a agradecer, Giliade, você que está aqui, vice-prefeito, e o nosso prefeito Heraldo, de estar entendendo a necessidade de a proteção animal. Porque é uma saúde pública, não se trata dos animais. Existem doenças zoonoses, existe doença que transmite para as pessoas. Existe um animal na rua, ele causa um acidente, ele derruba um motoqueiro, ele vai para a saúde pública. Ele vai lá gastar uma vaga que não precisaria estar gastando. Então, envolve muita coisa quando você cuida dos animais. E ao contrário do que vocês pensam, eu não sou só a vereadora dos animais. Tenho muito orgulho de ser a vereadora dos animais. Mas eu faço muito além disso, para idoso, porque aqui dentro, vereadores, não é para uma bandeira ou para uma causa. Vereador é para todas. E não existe a Karina é para isso. Não. Você pode procurar o Sandrinho, você pode procurar qualquer vereador, Claudemir, para falar sobre os animais e o problema e mudar o que você acha errado. Todos os vereadores têm essa obrigação aqui dentro. Não é só a Karina que cuida dos animais. E não é só a professora Cristiane que cuida da educação ou o professor Ralf. É todos nós juntos. Então, assim, depende sim da escolha de vocês aqui dentro. Porque vereador, tem muitos que estão aí nessa parede que, infelizmente, não aproveitam mais um minuto. Para aqui, fazendo sim, política e não politicagem. Que quando vocês entenderem a diferença de política e politicagem, pode ter certeza que a nossa Guaíria vai estar muito diferente. E aqui dentro vai estar sentado vereadores representando educação, vereadores representando causa animal, vereadores representando a saúde, representando e fazendo. Não é representando sentado e falando. Mudando o que tem que ser mudado. Tenha uma ótima semana a todos e uma boa tarde.